Olá, boa noite, meu nome é Shinari Carpegiani, a gente está chegando à última mesa do segundo dia nas janelas, reflexos, esse festival que acompanhando as letras está realizando e que, se vocês olharem aqui na descrição da live, vocês vão ver links para comprar o livro dos autores em uma rede de livrarias, na verdade, de rua independente de várias partes do Brasil que se juntaram a gente nesse festival e, assim, a importância da gente, nesse momento, ter consciência de comprar em livrarias de rua, livrarias independentes, é a gente pensar que, na verdade, a gente não quer presta, a gente quer um livro e, nesse momento de crítica que a gente está, é importante a gente focar no papel das livrarias, né, uma cidade sem livrarias, é uma cidade morta e a gente está vivendo um momento muito sério. Primeiro, para começar, eu queria dizer que está sendo um prazer fazer a apresentação do festival, está sendo uma companhia ótima esse final de semana, enquanto o Brasil derrete, depois de toda o que aconteceu na CPI ontem, aqui é uma forma, não da gente sair do foco, mas da gente pensar no que está acontecendo de uma, de uma forma diferente. A gente tem hoje o prazer de conversar com Carol Ben-Simon, que é escritora, tradutora, autora de, premiado Clube dos Jartineiros de Quimassa, que, e com Lourenço Mutarelli, que está lançando agora uma edição nova do Jesus Kid. Eu queria mandar um beijo para minha amiga Flávia Adolfo, que eu acho que essa é a primeira live que eu faço, que ela vai assistir, só porque ela é fã do Lourenço Mutarelli, eu avisei a ela, eu disse, Flávia, assista a live, porque é por causa do Lourenço, não é por causa de mim, não. Veja só, o esquema é o seguinte, vai ter uma conversa, Carol e o Lourenço vão conversar durante 40 minutos, vocês podem mandar perguntas aqui para a gente, ao final, de minutos finais eu volto para responder as perguntas e meio a gente fazer um balanço da conversa. Boa conversa para vocês dois e até já, já. E aí, Lourenço? Tudo bem, Carol? Tudo bem. Primeiro eu queria dizer que eu gostaria muito de ter o teu livro na mão, porque eu achei lindona a edição, adorei aqueles cantos arredondados, mas tive que ler na frieza do Kindle, que é uma coisa que eu... A gente dá um jeito de mandar depois. Não, que é isso, mas avisando aí, pessoal, comprem os livros de papel, porque realmente a edição está muito caprichada, e esse era um livro que eu não tinha lido ainda, até eu... Ele ficou esgotado há muito tempo e saiu agora. É, sim. Bom, acho que eu posso começar perguntando, né? Por favor. Bom, esses tempos eu estava lendo um livro de um autor, não sei se você conhece o George Saunders, que ele é um contista e ele dá aula de escrita literária e escrita criativa, e ele tem esse livro que ele elenca uns autores, uns contos russos, e a partir desses contos ele discute o fazer literário e tal, e é super legal. Mas na real é tudo também uma desculpa para ele, enfim, apresentar as ideias dele, de como é o processo dele e tal. E uma coisa que ele falou que eu achei muito interessante é que, tipo, ele começou tentando meio que imitar Hemingway e tal, com o estilo mais seco, e ele achava que a coisa soava meio falsa. E até um dia ele escreveu um troço mais engraçado, assim, deixou em cima da mesa, a mulher dele leu, e estava dando risada e adorou e tal. E a partir daquele momento ele teve meio que um insight, assim, que, tipo, que cada escritor tinha um estilo, que usando aquele estilo, do tipo, o cara conseguia o maior, sei lá, desprendimento de energia, sabe? E a partir dali ele adotou aquele estilo. E como eu acho que tem uma obra muito contundente, muito original, e gosto muito, assim, do que tu escreve, eu fiquei me perguntando se tu já chegou a esse estilo de cara, esse estilo da maior quantidade de energia possível, ou se isso foi difícil, tentou outras coisas no início e tal. É interessante porque eu começo nos quadrinhos, né, nas histórias em quadrinhos, e aí, nesse começo, eu ainda não tinha encontrado um estilo, eu estava buscando, e no quadrinho tem a questão de você sofrer uma influência também no desenho, na narrativa, e eu nunca estava feliz, e é uma coisa, você também na oficina, não sei se você continua dando, a gente vai falar sobre isso, mas é uma coisa que eu falo muito nas oficinas, que eu descobri na pele, é que estilo é uma coisa que você assume, não é uma coisa de encontrar, você assume, tem a ver com as suas limitações, tem a ver com... É isso, então, a partir do meu primeiro álbum de quadrinhos, que é 91, Transubstanciação, eu encontrei o meu estilo, a única questão é que cada livro, e mesmo cada álbum, para mim, de quadrinhos, é uma experiência que eu tento algo um pouco diferente, mas dentro desse lugar que eu me sinto à vontade, sinto que sou eu ali. Tá, mas então, o quanto do estilo literário veio do fazer quadrinhos? Muito, muito, porque o quadrinho tem uma questão, o quadrinho engloba muita coisa, porque tem o texto recordatório, que é o que vem numa caixinha, que na verdade seria um narrador, seria um off, e tem uma coisa muito importante, que são os balões, que são os diálogos, e nos quadrinhos você tem que fazer caber nos balões, porque no fim tudo vira imagem, o próprio texto era manuscrito, né, e tudo vira imagem, então tinha que equilibrar essa massa de texto e de imagem, e eu acho que eu fui aprimorando os diálogos ali, as pessoas costumam elogiar os meus diálogos, é muito fruto desse exercício do quadrinhos, né? Sim, as pessoas, algumas associam com o diálogo cinematográfico, mas talvez tenha a contenção mais do quadrinho mesmo. Na verdade, o que eu percebi é que o diálogo é uma outra linguagem, ele é a oralidade, ele tem que ter a voz do diálogo, ele tem que ser do jeito que a gente fala, isso eu percebi fazendo quadrinhos, e isso é muito forte na minha literatura também, e a questão de que cada pessoa fala de um jeito, cada um tem uma voz, é importante encontrar, eu acho que isso enriquece muito os personagens também, esse falar. É, essa coisa da oralidade, é uma tecla que eu bato muito no curso que eu dou, porque tem umas coisas que eu não admito, às vezes até me sinto mal, do tipo, será que eu não devia ser mais plural, afinal, mas por exemplo, sei lá, êncles em diálogo e tal, tipo, uma coisa muito formal, eu sempre fico me questionando quando eu crio os diálogos, tipo, tá, as pessoas falariam assim, de fato e tal, tem uma coisa de ritmo, ao mesmo tempo não é exatamente o jeito que as pessoas falam, né, porque as pessoas hesitam mais, ou mudam, não terminam a frase, então, tipo, é uma coisa meio híbrida, assim, tipo, artificial, e ao mesmo tempo... O falar tem essa característica que é você, muitas vezes, enquanto está falando, você está pensando, então, esse falar, quando a gente conversa, tem muita reticência, e os meus diálogos têm muita reticência, tem muita interrupção, o acavalamento, tem gente que atorpera, tem... Eu tento manter, reproduzir isso nos diálogos dos meus livros também, que eu acho que esses silêncios também, essas pausas, esse pensar, eu acho que eu tento incorporar isso nos meus diálogos. Sim. Sim, acho que dá para você. E tem essa questão também que muitos personagens são um pouco mais empolados, tem pessoas que falam de uma maneira... É importante saber a voz desse personagem mesmo, né? É, na verdade, pensando agora... Até queria saber primeiro... Não, vou começar por outra coisa. No Jesus Kid tem uma artificialidade forçada, eu acho, em alguns momentos, nesse jeito de falar, né? Que eu acho que faz uma referência... Enfim, o cara ali, o protagonista, ele escreve esses romances de banca de revista, faroeste e tal, Então, ele é tomado um pouco por essa artificialidade, eu acho. Faz sentido isso? Faz sentido. E tem uma coisa... O Jesus Kid é uma encomenda de um roteiro, né? Eles queriam que eu fizesse um roteiro e eu fiz enquanto romance para que eles adaptassem. E acho que um grande problema sério que a gente tem de diálogo no Brasil vem muito do cinema dos anos 70, que era uma fala de um jeito que ninguém falava, ou então aquele excesso de palavrões. Eu não tenho nada contra palavrão, mas são palavras também, tudo tem um lugar, tem um momento para isso. Então, acho que tinha um... Era brincando um pouco com isso também. Meus personagens são sempre muito medíocres, os protagonistas. E ele tem essa mediocridade de querer se colocar ali, de querer se apresentar melhor do que ele se julga. Acho que tem um pouco disso. Mas agora que você falou que foi uma encomenda de um roteiro, bom, a coisa ficou para mim com mais uma camada, assim, porque para mim, a leitura que eu fiz tem uma coisa tal que... Só assim para contextualizar quem não conhece o livro, né? Tem esse protagonista, Eugênio, ele faz histórias de Velho Oeste, uma série que vende em bancas de revista, e ele é chamado por esse produtor de cinema, diretor, para fazer um roteiro. Mas esse roteiro que eles querem é um roteiro de, ah, o escritor atormentado dentro de um hotel, sem poder sair e tal. Mas, ao mesmo tempo, eles exigem que tenha muita ação, e o protagonista fica meio confuso de como ele vai colocar essa ação. E me pareceu um pouco que tem uma camada meio tiração de onda, assim, com essa coisa de obra que foca no artista atormentado, ou tentando escrever, etc. Tanto no cinema quanto na literatura, uma coisa um pouco meta, mas, ao mesmo tempo, tu usa a própria coisa para criticá-la ou para tirar uma onda dela. Faz sentido isso? É isso, eu critico e ironizo demais as duas pessoas que me encomendaram. Eles são os gargantas profundas, eles sabem disso, e eu brinco muito comigo, porque eles falavam muito... Na verdade, eles conheceram o cheiro do ralo, e ainda não tinha sido filmado o cheiro do ralo na época, mas depois eles conheceram o meu quadrinho, e eles achavam que eu era um gênio, eles falavam que eu era um gênio o tempo todo, por isso o personagem chama Eugênio. E é uma brincadeira comigo, é uma sátira, assim como eu brinquei com eles, eu brinquei comigo também, que eu era o cara do quadrinho, eu mudei para o cara que fazia história de cowboy que vendia em banca. Então é uma grande brincadeira, e lava uma roupinha suja ali também, que... Foi uma vingança, então. Uma doce vingança, mas todo mundo ficou feliz até então. Mas nunca saiu a adaptação, quer dizer, você... A adaptação foi filmada, era para ter sido lançada o ano passado, está pronta, mas não foram eles que filmaram, não foram os gargantas, mas está pronto o filme. Pô, estou curiosa agora. Eu não vou falar nada. E você, Carol? É interessante isso. E essa sua... Uma coisa que me surpreende, eu estava lendo, eu li agora o Clube dos Jardinheiros de Fumaça, que é muito impressionante, eu queria... Vou te perguntar um pouco sobre... Você está escrevendo agora? Você estava escrevendo, não sei se você terminou. Eu estou escrevendo, eu estou na metade, sim. E eu queria saber uma coisa que... Tem uma coisa que me fascina, como você muda de gênero, você tem muitos personagens homens também, e eles fluem bem, tem esse olhar nesse... Mas o que eu fiquei pensando é, esse livro do Clube dos Jardinheiros, eu sei que tem muita pesquisa. Eu queria saber se você vai pesquisando e escrevendo ou se você pesquisa muito e depois você vai escrever, ou se isso se mistura. Não, eu acho que é mais uma fase inicial, ou pelo menos foi com o Jardinheiros e agora está sendo com o Novo, porque eu gosto um pouco dessa coisa investigativa, sabe? Eu sinto que eu estou tateando um tema, que eu começo tateando um tema ou vários temas, e que daí eu vou descobrir aquilo para poder escrever, sabe? Eu não sou muito de... de tirar coisa da minha própria vida. Eu não sei se é porque eu acho que a minha vida não dá história, ou a minha memória é ruim, eu não confio nela para recriar coisas que eu vivia, eu ia estar me sentindo um pouco impostora. Enfim, eu gosto da coisa da imaginação. Claro, de alguma forma, eu estou sempre ali, mas um pouco disfarçada ou de um processo meio inconsciente da escrita, eu acho. Tipo, eu não sei o que eu estou colocando de mim quando eu estou escrevendo. Mas então foi meio assim, essa história do Clube de Jardineiros de Fumaça partiu de muita pesquisa e leitura sobre maconha, guerra às drogas, contra a cultura e tal. Eu fiz viagens para o lugar onde se passa a história. Viagens, primeiro como turista e depois com o objetivo de realmente escrever. Visitei lugares, conheci pessoas. Quanto tempo, mais ou menos, de viagem você fez nessas pesquisas? Olha, teve uma vez que eu fiquei seis meses. Aí eu já estava... Era o máximo que eu podia ficar como turista. Até foi um pouco estranho na imigração. Me mandaram para uma salinha porque acharam muito estranho. Como assim? Uma escritora quer ficar seis meses? Também essa região onde eu moro hoje não tem a melhor das famas. quer dizer, todo mundo associa com maconha. Então, foi isso. Mas, enfim... Mas não é legalizada a maconha aí? É tudo meio... Fronteiriço, assim. É legalizada, mas isso não acabou com o mercado negro. Não acabou? Não. E, na verdade, a maioria das plantações que tem aqui em volta, elas são ilegais. Porque... Ah! Não sei explicar. Quer dizer, tem todo um lance de ser caro, se legalizar. E as pessoas também são muito avessas ao governo e toda a burocracia da coisa. Porque elas fizeram desse jeito por mil décadas. e então é tudo meio complicado, assim. Mas esse é um ponto muito de tensão na região, né? E a maconha legalizada, ela também precisa ser prescrita, né? Ela tem o consumo, alguma outra forma de consumo, lazer, essas coisas, recreativo. Agora ela é recreativa. É recreativa. Chega ali na loja, compra o que quiser. Acho que tem uma quantidade limitada, mas que é uma grande quantidade, maior do que uma... E você está em Mendocina, é isso? Isso. E você foi pesquisar e acabou voltando e está morando aí já faz um tempo? Já faz, desde metade de 2018. É, foi uma coisa bem estranha, assim, eu não imaginei que isso ia acontecer. não sei se você tem um pouco essa sensação, mas... Bom, no início, assim, quando eu começo a escrever um livro, tá, eu estou fascinada por aquele assunto, mas acho que eu não sei o porquê que eu estou fascinada por esse assunto e não outro. Enfim, talvez a gente nunca descubra muito bem, mas alguma coisa nos move para contar aquela específica história e tal. E que, no meu caso, sempre tem uma relação um pouco com lugares, sabe? Tipo, uma história que só poderia se passar nesse lugar porque tem a ver com toda configuração específica do lugar e tal. Mas aí foi isso, aí a impressão que eu tenho é que, tipo, a gente escreve o livro, mas meio que o livro nos escreve de alguma forma, sabe? Isso aí. A gente vai virando meio um instrumento daquilo, uma coisa que... Quando termina o livro, parece que aquilo tem uma consequência na tua vida. E não estou falando da consequência pragmática, porque foi lido e ganhou um prêmio ou sei lá o quê. Não é isso, mas alguma coisa na gente muda e comigo foi sempre assim, sempre teve algum tipo de guinada a partir... Eu ia falar, mas eu ia perguntar isso também, que você falou que não escreve muito sobre a sua vida, né? E aí surgem alguns assuntos que de repente te atraem, você vai, pesquisa, constrói. Depois de um tempo, eu estou dizendo um tempo mesmo, pelo menos seis meses, você não começa a se identificar ou identificar a coisa da sua vida no que você trabalhou ali, e você não começa a se ver um pouco ali também? Sim, acho que sim. E eu não sei se você tem essa sensação, mas tem muito mais livros do que eu, deve ter isso mais marcado. Também que a gente começa a sentir que algumas coisas estão ficando óbvias, sabe? Tipo, não só para a gente, mas para os outros. Tipo, não sei, temas recorrentes, situações recorrentes, ou como é que aparece a figura da mãe, sei lá, como são essas mães nas histórias e tal. Isso é uma coisa que às vezes eu me sinto um pouco desnudada. Não, mas o leitor entende que é o universo dessa autora e é fascinante para os leitores, é fascinante isso. E a gente nunca vai saber, a gente vai especular, mas a gente nunca vai saber. tem uma proteção. Emendando com isso, uma pergunta que eu tinha, que é o seguinte, eu queria saber, porque isso é uma coisa que eu também falo bastante no curso que eu dou sobre romance, da questão do planejamento e da necessidade de planejar ou não, etc. E eu tenho a impressão que às vezes a gente pega um autor e a gente vê se ele é um planejador ou não pelo tipo de texto que sai. E aí eu queria saber como é o teu processo. E eu chuto que tem alguma coisa que tu já sabe, tem alguma espécie de sinopse, mas que talvez tu vai descobrindo onde aquilo vai dar à medida que a coisa sai, não sei. Eu não posso saber da minha história. Eu parto de uma ideia muito pequena, mas eu tenho um poder quando eu estou escrevendo, porque os meus narradores, os meus livros em terceira pessoa, eles são um personagem também. Eu, pela primeira vez, estou narrando alguns capítulos de um livro. Eu nunca tinha narrado nada, nada. Sempre é um personagem, nunca é o mesmo personagem. Ele é um narrador naquele livro. Eu parto de uma ideia muito pequena e vou seguindo. Ela vai sendo contada para mim. Enquanto eu estou escrevendo, eu sou quase um observador de um sonho alheio ali. No dia seguinte, quando eu vou voltar, eu leio, eu falo, aí eu sou o escritor, eu sou o autor, aí eu vou fazer ajustes. Mas o que você chama de ideia pequena? Ideia pequena, por exemplo, quando entraram, no caso do Nat Morto, que acho que é o que pode exemplificar melhor, entraram as imagens de advertência nos maços de cigarro. eu sou fumante, aquilo me agredia, e aí eu tinha acabado de estudar algumas coisas do tarot e comecei a ver um paralelo entre aquelas imagens da primeira coleção, que eram meio construídas, não eram tão fortes ou tão explícitas quanto se tornaram. Tinha meio uma construção que dava para associar com os arcanos superiores do tarot. Então a ideia era um cara que fuma um maço de cigarro por dia, de manhã ele compra e ele acha que aquilo vai ser a sorte do dia dele. Mas então essa foi a gênese. Essa foi. Eu acho sensacional esses detalhes que tu cria, quer dizer, tem esse, do Nat Morto, no Jesus Kid, tem aquela coisa fantástica dos bilhetinhos do biscoito da sorte e da tampinha da banheira que eu acho que dá uma cor, uma vida às histórias que é muito impressionante. O biscoito, inclusive, depois teve um caso mesmo, muitos anos depois, que nos Estados Unidos chegou um brinquedo e foram trocar a pilha, alguma coisa, tinha um bilhete dentro que era trabalho escravo e pedindo ajuda, pedindo... Eu achei muito curioso porque o meu era só uma alegoria, uma brincadeira, uma ideia que me veio. Não, e é legal que aquilo, na verdade, não faz parte da história, quer dizer, não tem uma... Ele não vai trazer uma consequência ou mudar o rumo daquela história, mas é tão interessante como... O que... Até para amarrar, o que eu tenho, na verdade, que pode parecer que é tudo muito amarrado, é que quando eu volto a escrever, quando eu sou esse narrador, eu tenho a onisciência do meu livro inteiro. Então, qualquer coisa... Eu adoro jogar pista falsa, coisa que não é nada, mas tudo que eu joguei está na minha mente. Então, o biscoito que era só para brincar que ele tem que escrever um livro e, na época, hoje em dia, as frases de biscoito chinês elas são quase traduzidas, são coisas muito óbvias, todo mundo entende. Quando eu era novo, elas eram muito enigmáticas, eram coisas meio sem sentido. Então, a minha ideia era brincar com isso, de alguém que tem que escrever um livro inteiro com um monte de questões e alguém que escrevia aquelas frases que não faziam sentido. Mas aí eu penso nisso e vou desenvolver... É isso, eu tenho essa... Eu fico sempre... Quando eu... Não quando eu não estou escrevendo, mas quando eu estou escrevendo eu tenho o livro inteiro na minha cabeça e isso me ajuda muito a organizar ele. Mas para ter esse livro inteiro demora um tempo de... Tipo, ruminando aquele livro e tal? Eu não paro de escrever, esse é o problema, eu só paro de escrever quando eu jogo paciência e quando eu bebo. São os dois únicos momentos que eu paro de escrever. Nossa, eu adoraria, eu romantizo um pouco isso, porque eu não tenho essa coisa, tipo, eu passo bastante tempo sem escrever entre um livro e outro. Por exemplo, agora o Jardineiros, talvez já vá fazer, é, eu acho que vai fazer cinco anos. daqui a pouco, é no ano que vem, talvez. E eu penei, assim, para achar uma ideia nova e para realmente aquela ideia dar em alguma coisa. Eu escrevia um livro por ano até que o Luiz Schwartz falou para o meu editor que eu estava escrevendo muito, que talvez fosse bom eu parar um pouco. E eu achei um conselho muito interessante, eu nunca tinha pensado nisso, desde que eu publiquei meu primeiro álbum, eu fazia um álbum por ano, um livro por ano, era normal para mim. E eu gostei da ideia e quando eu vi, passaram cinco anos. E foi muito bom, mas eu não deixo de escrever, eu tenho meus cadernos onde eu, é o meu laboratório, onde eu colo desenho, eu escrevo frases. Então, se eu precisar de uma ideia, eu falo, eu tenho meu Google particular, meus cadernos são meu Google, eu dou uma busca ali, tem milhões de ideias que eu vou jogando. mas eu tenho dado intervalos agora. Um dos meus primeiros livros, O Cheiro do Ralo, eu escrevi em cinco dias, depois O Nath Morto, Jesus Kidd, Miguel Os Demônios, eu escrevia em 15 dias, eram 15 dias de mergulho. Hoje eu fico um ano, dois anos, três anos trabalhando num livro, eu adoro isso, eu não tenho mais essa urgência, mas eu não paro de trabalhar quando eu estou num livro, não paro, eu nem desenho, eu não consigo desenhar quando eu estou escrevendo. Eu sinto muita falta disso. Sim. Então, e você nesse meio tempo coleciona ideias, você tem, eu ia perguntar isso, você está fazendo, ou fez, ou está fazendo um diário sobre a quarentena, alguma coisa assim? Pois é, isso também é uma coisa que eu invejo muito, assim, quem faz diário, eu nunca consegui ter um diário na vida, nem quando era aqueles diários cadeadinhos, sabe, de menina. Lindos. Não, não tive, não consigo, já tentei me, me forçar, escrever uma coisa por dia e tal, mas eu não sei porque parece que eu não funciono assim. Às vezes, eu sinto que eu não tenho muitas ideias, sabe, tipo, que, que a ideia um pouco nasce da, da coisa de forçar, como é que eu vou dizer, de tipo, tá, agora eu estou na frente do computador ou na frente do caderno e eu vou ter que, do tipo assim, que a coisa não existe enquanto não é linguagem, sabe, não sei se faz sentido isso. Então, mas é que tem uma coisa muito linda na sua literatura, que tem muito a ver com você, que é o olhar, a relação que você tem com os detalhes e a forma que você olha as coisas, sabe, isso é uma coisa tua, que vai se refletir na sua literatura e que é muito rica. Então, eu acho que, assim que você tiver uma ideia, tudo isso vem desse olhar que é muito particular, você escreve muito bem. Esse, o Clube dos Jardineiros, daqui a uns anos, se me perguntarem, se eu vi, eu vou falar, é um elogio, talvez não pareça, mas juro que é um elogio, tá, talvez tenha sido um filme que eu vi, porque é, eu vejo aquilo, sabe, eu vejo muito, então, me traz uma memória, uma memória mesmo. Eu tive muito essa experiência com o John Fante, por exemplo, o John Fante é um, parece que eu nunca vi os filmes, dizem que é ruim, eu pergunto, um deles foi filmado, eu nunca vi, mas a memória que eu tenho é quase, é de imagem, eu lembro da imagem daquilo, né, então. É, eu acho que, sim, eu sou muito observadora, mas acho que eu sempre parto do princípio de que todo escritor é observador, mas talvez tenha uns que estão mais voltados para fora e outros mais para dentro, sabe? Eu acho que todo escritor é observador, mas alguns escritores observam o mundo de uma maneira mais parecida com a nossa, e isso eu acho que nos encanta muito, né, ou muito diferente da nossa, mostra uma coisa, você fala, nossa, eu nunca olhei isso assim, eu nunca vi isso, eu acho que isso é muito fascinante também, ou quando você se identifica, ou quando te surpreende, quando te abre, ou quando abre o teu olhar também. É, então eu sinto que, sei lá, tem um banco de dados, assim, de detalhes, situações, e quando eu for impelida a escrever, seja porque alguém me encomendou um conto, ou porque eu quero escrever um novo romance, eu vou acessar aquilo, sabe? Mas eu também acredito que esse, não estar num livro, também é escrever, essas pausas, esses cinco anos, esses três anos, você está escrevendo, mesmo que você não perceba, porque você está colecionando, porque hoje em dia tem uma coisa, antigamente, todo escritor era meio, tinha um vício da enciclopédia, tinha que ter um conhecimento enciclopédico, quanto mais você conhece, mais material você tem para trabalhar. Hoje em dia, com o Google, isso empobreceu demais, porque você dá uma busca sobre qualquer coisa, você não precisa colecionar aquilo, mesmo assim, dá para colecionar. Mas esse tempo que a gente não está escrevendo, a gente está vivendo, a gente está criando repertório, a gente, e uma hora vem alguma coisa, né? É, eu acho também que eu passei, tipo, eu me mudei para cá e tal, isso foi em agosto de 2018, então tinha uma coisa de meio que se aclimatar, bom, além da coisa de ver como a vida prática ia funcionar, até em termos de grana, ou sei lá, mas também de o que eu ia fazer com a minha obra no momento que, sei lá, eu estou fora do Brasil, mas eu estou escrevendo para pessoas que estão no Brasil, e me deu um pouco de medo, quer dizer, que eu tenho até hoje, do tipo, eu estou vivendo experiências que cada vez estão mais distantes das experiências que os meus potenciais leitores estão vivendo, sabe? Mas você divide muito bem essas experiências, divide para a gente, sabe? Então é uma forma, porque a gente está muito acostumado a absorver a cultura norte-americana, a gente está muito acostumado, só que é diferente de receber de alguém que é daqui e que está olhando e que mesmo que esteja se enraizando de alguma forma, experimentando realmente, vivendo, tem ainda, e você tem essa coisa que é que é bonita dos gaúchos, essa relação, essa, essa, então você sempre volta para lá, você sempre traz Porto Alegre também. É, nesse novo que eu estou escrevendo, é, eu acho que eu descobri que o meu caminho talvez seja um pouco essa cisão, assim, porque sempre vai ter Porto Alegre ou Brasil e vai ter esse outro lugar que eu passei a ocupar porque eu escolhi, mas eu vou continuar sendo, sei lá, assombrada pela terra natal de quem a gente, tipo, de quem não, da qual a gente não consegue, enfim, se desvencilhar nem querendo. então, na verdade, esse livro que eu estou escrevendo agora tem muito mais Porto Alegre do que o Jardineiros e é o livro que eu estou escrevendo agora que eu moro aqui, então, realmente, isso não, é estranho isso, né, vir para casa para falar de lá e tal. Mas é a visão meio impressionista, né, você precisa se distanciar para ver, né, quando você está longe você tem uma visão melhor, você tem, você vê, né, você consegue ver melhor às vezes as coisas. Sim. Bom, falando no momento atual, eu queria te perguntar uma coisa, que eu estou vendo que vários escritores brasileiros estão dando uma, não sei se dá para chamar de guinada, mas incorporando a sua obra temas atuais e mais globais, talvez menos centrados nas questões do indivíduo e tal, tipo, crise sanitária e meio ambiente, e caos político do Brasil e tal. E aí, mas a tua obra já está muito, para mim, já tem um, não sei, uma coisa de violência, desamparo, precariedade, solidão das grandes cidades, sei lá. Então, me pergunto onde tu acha que tu vai daqui, tipo, o que está acontecendo agora, o clima global, brasileiro, vai mudar a tua obra ou tu já estava ocupando esse lugar de desconforto? Eu nunca estou confortável, eu sempre vivi confinado, então, tem muitas coisas, assim, eu estava trabalhando, terminei no fim do ano uma autobiografia que eu chamo de epinagógica, e epinagógica é o momento de transição da vigília para o sono, que eu tenho um problema de insônia nesse momento, então, esse livro, ele parece surreal, porque ele é, eu transformo em metáfora, em alegoria, muitas coisas que não dá para contar, e outras eu conto, mas não sou eu, mas eu estava fazendo esse livro, só que eu vivi uma coisa muito grave, muito incomum no ano passado, em novembro, vivi não, eu morri, eu morri, tive duas mortes, eu tive uma parada, duas paradas cardíacas, um enfarte, duas paradas cardíacas, e quando eu voltei, eu achei que eu tinha que, que isso tinha que entrar nessa autobiografia, então, eu voltei a esse livro, né, quando eu comecei o livro, não tinha a quarentena, não tinha, então, eu estou tentando preservar naquele momento onde não tinha, não vou falar disso agora, eu não vou falar de política dessa forma, eu não vou fazer coisa panfletária, barata, não vou, nunca fui, não acredito, não tenho ilusão quanto a isso, então, eu estou muito em mim nesse livro, nesse momento, né, que eu ainda, ele está descansando, ele está praticamente pronto, mas eu estou deixando ele descansar para eu ter um pouco de distância, para poder fazer uma última leitura e fechar, né, mas nesse momento não vai entrar, eu não sei se no futuro é possível não falar do confinamento, né, dessa experiência universal que todo mundo está vivendo, por mais que digam que é chato, eu não sei se vai dar para não falar sobre isso, não sei, não sei qual vai ser meu... que talvez apareça nesse teu livro de alguma forma. Sim, de alguma forma aparece, mas, por exemplo, as cirurgias que eu fiz foram pelo SUS, fiz duas vezes, dois procedimentos, no meio da pandemia, e eu não estou falando, eu falo da cirurgia, eu falo tudo que aconteceu, mas eu não falo que estava tendo uma pandemia nesse momento, do risco que eu estava exposto num hospital público, eu não falo, não falo, não quis falar, não. Mas isso para manter a proposta original? Porque, porque eu estava num... É, é para manter onde eu estava, manter o lugar que eu estava mentalmente quando eu escrevi, sabe? Eu acho que isso bagunçaria demais tudo, mudaria tudo ali, porque tudo se passa em um mesmo tempo também. Entendo. E, Carol, eu faço... Diz. Não, diga, diga. Não, é que eu faço, eu tenho feito uma série, eu dou umas oficinas pela Balada Literária, lá do Marcelino, e tal, e eu começo sempre minhas entrevistas fazendo duas perguntas que, para mim, são muito importantes. E eu queria te fazer essas duas perguntas, a segunda, ela é dupla. A primeira, que eu sou fascinado, que eu tenho interesse mesmo, é do que você brincava quando era criança. eu brincava de detetive, era uma coisa que eu fazia muito. E, por isso, eu acho que hoje em dia eu tenho essa coisa da investigação, processo investigativo, assim, da narrativa. Tipo assim, o que eu queria ser era detetive. e, inclusive, eu vi uma entrevista a tua esses tempos, ouvi, era um podcast, que falava nos álbuns do Tintin. Eu cresci muito lendo os álbuns do Tintin. Incrível, muito incrível. É. Demais. E a segunda pergunta é se você reza e para quem você reza. não, eu sou totalmente desprovida do lado espiritual, eu acho. Talvez eu tenha, talvez eu mude isso em algum momento. Quando eu me mudei para cá, acho que eu vi algum sentido, sentido maior na questão da natureza. mas eu nunca nunca acreditei em Deus e sou bastante cética em relação a isso. É muito lindo onde você está. Sua vista é muito linda, né? Eu vi algumas imagens, é muito lindo onde você está. É, mas acho que eu tenho uma coisa, assim, vendo essa natureza daqui e se sentir tão pequeno e acho que, sei lá, mas ao mesmo tempo eu estou em um lugar, eu não sei, a Califórnia tem muitas contradições, assim, e tem essa coisa da espiritualidade meio barata, assim, de, sabe, pegar a coisa budista e transformar em algo muito palatável e simples. Então, às vezes eu tenho vontade de, tipo, tá, eu quero entender mais isso aqui, eu queria saber como funciona a meditação e tal, mas não desse jeito, sabe, desse jeito que as pessoas consomem, tipo, baixando um app chamado Calm, eu estava lendo sobre isso esses dias, que fica me mostrando umas fotos de árvore e dizendo, sei lá, o quê. Então, eu ainda não sei, assim, para onde ir com isso. é, a única coisa que eu acho muito importante, dica, a gente está falando muito, é isso, Schneider? Então, é hora de parar de falar. Pode terminar, Lorenzo, pode terminar a frase. Não, era só falar uma coisa que eu tenho alertado muito meus alunos, meus amigos, que é, é muito importante olhar para a natureza e é muito importante não esquecer que nós somos a natureza também. a natureza não é uma coisa tão bonita e não é uma coisa pacífica, a natureza é uma coisa, uma luta constante e muito violenta, é importante não esquecer disso quando for meditar também. Eu fiquei vendo a fala de vocês dois, eu fiquei pensando uma coisa em comum entre vocês dois, essa confusão que as pessoas em geral fazem, né, entre escrever e publicar como se fossem coisas parecidas, né, como se fosse uma coisa só. Lorenzo falando agora que você está sempre escrevendo, escrevi um livro por ano, agora ele passou cinco anos já sem publicar um livro e está sempre escrevendo. Carol também vai fazer cinco anos agora, né, desde o último livro dela e é sempre esse processo, né, esse processo que chega até o livro final, também é um processo de escrita também. pode ser um processo de escrita ativo, mas é um processo de escrita. E eu gostei muito também, Lorenzo, se tu comentasse sobre essa questão do livro da Carol como um filme, é como se fosse um filme que você viu, eu acho, e ficou na minha cabeça, porque quando eu li esse livro, li logo que saiu, a coisa que me chamou a atenção do livro da Carol foi justamente aquele, não sei se, eu acho que talvez não seja isso do que você está falando, mas ficou muito forte na minha cabeça aquela enumeração, eu acho super bonita que ela faz, que ela abre o livro com a enumeração. Ele só queria entender tanta coisa, lua sangrenta, falha sandras, aquilo que parece fumaça que chama de via láctea, e você pode ver quanto está longe das cidades. Eu acho bonito, Carol, porque de cara você empurra a gente para ver uma imagem, e cara, eu gosto muito disso, a gente vê um quadro enorme. Eu queria, antes de fazer a primeira pergunta para vocês, lembrar que aqui no descritivo da live tem várias parceiras do evento, mas eu queria comentar uma coisa com vocês, vocês dois dão cursos de escrita, vocês comentaram isso, até Carol comentou essa coisa estranha, fazer um diálogo com uma ênclise, que realmente soa muito estranho isso. assim, mas eu queria saber um pouco qual seria para vocês, já que cada obra é uma coisa muito pessoal, qual o limite que vocês se colocam na hora de aconselhar alguém que está, olha, eu estou com esse projeto aqui literário, quero ir por tal caminho, porque é uma coisa muito pessoal também. Quais são os limites que vocês veem como professores nesse sentido? Quem começa? Bom, eu posso começar, acho que eu sou mais nova nessa coisa do ensino, eu comecei a dar, eu já tinha dado uns cursos presenciais, mas eu comecei a dar isso online em 2019, e eu lembro, assim, quando chegaram os trabalhos dos primeiros alunos, assim, as atividades que eles me mandam escrita, eu dou o retorno escrito também, eu fiquei assim um pouco, eu não sabia por onde começar, justamente sem saber, ah, isso aqui eu estou sendo guiada pelo meu gosto, ou eu estou realmente dando um conselho, respeitando o estilo e tal, e, mas eu acho que com o tempo ficou muito mais claro para mim, e, e também tem uma coisa de, tipo, mostrar, respeitar o estilo e meio que mostrar no próprio texto, assim, ó, isso aqui que tu fez dentro do que tu te propõe está muito bom, então, essa parte tinha que ser mais como essa aqui que deu certo e tal, sempre, tipo assim, mais com uma lógica interna, sabe, não sei, foi a maneira como eu achei, mas aparecem coisas muito, muito diversas em estilos, em temas e tal, acho que é bobagem a gente achar aquele preconceito clássico de que os textos vão ficar todos parecidos, não tem absolutamente nada. É, eu tenho, eu aprendi muito com o Marcelino Freire, eu dou oficina no Sesc, eu estava há 10 anos no Sesc, dando oficina presencial, e desde que começou a pandemia, eu tenho alguns cursos meus que chamam de Possessos Criativos, que é onde a gente mergulha muito fundo, tem alguns pela balada, tem alguns pelas bibliotecas, uma coisa que é, eu tento ser muito sincero, primeiro eu tento ganhar a confiança dos alunos, isso é importante, e ser muito delicado na crítica, porque uma crítica pode destruir uma pessoa, assim como um elogio, às vezes você elogia a pessoa, ele vai repetir aquilo, o resto, então eu tento argumentar tudo isso, eu tento ver, e tento ver quem quer escrever, quem quer publicar, porque tem gente que só quer publicar, quer o nome do jornal, quer ganhar prêmio, quer, sabe, tem gente que, aí é muito mais complicado, a pessoa que escreve, ela não precisa muito de curso também, passa uma vez por ali, a gente troca muito, eu divido muito o meu processo, que é muito meu, e que eu fui experimentando, e divido, mas eu tento ser muito cuidadoso nesse sentido, de o que eu penso ali. Essa tua frase, agora me lembrou, Raimundo Carreiro, que é um escritor, Amo, 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 Raimundo, já vi muita palestra com o Raimundo. Sim, ele dá, ele dá aula de escrita desde os anos 90, ele já lançou manuais sobre isso, Marcelino foi aluno dele? Foi aluno dele, justamente, e Carreiro sempre falava muito a diferença entre as pessoas que querem aparecer no jornal e pessoas que querem ser escritores, ele sempre contava a história de uma oficina que ele deu, que a pessoa, no primeiro dia da aula, a primeira aula, o cara nunca tinha escrito nada, chegou para ele no final, o professor, o senhor me indica um buffet muito bom para quando eu for fazer o lançamento do meu livro? Carreiro sempre lembrava isso, pessoas que querem um buffet do lançamento, as pessoas que querem escrever um livro. Eu fiquei vendo essa fala de vocês e teve uma hora que vocês se questionaram em relação a ter escrito ou não escrito ao longo do período que rompeu a pandemia ano passado. Lourenço, ele comentou essa história que ele teve, da autobiografia que ele estava escrevendo, que ele preferiu não colocar esse processo. Na mesa anterior que eu fiz com o Michel Lobby e com o Santiago Nazarian, eles comentaram muito, eles lançaram um livro no meio da pandemia e eles se questionaram muito. Eita, e agora, vale a pena, o que a gente está falando aqui, vai valer a pena diante desse contexto? A gente está, a gente, qual o sentido de escrever diante desse caos que a gente está vivendo? e esse momento, acho que ela coloca esse desafio para o autor. É um falso desafio, na verdade, porque a literatura não tem necessariamente a ver com isso. Mas eu queria que vocês comentassem um pouco dessas pressões das pessoas de correr sempre atrás do tema mais recente, dessa corrida incessante, dessa jornalismo e literatura, quando são coisas diferentes, são outros tempos. Bom, posso começar? Por favor. Não, eu tento não me guiar tanto por isso, porque realmente não tem como dar conta desses temas e, não sei, escrever também no calor da hora acho que não seria uma coisa que me agradaria. Mas as coisas, não sei, a história está muito rápida, sabe? Agora eu pretendo lançar o meu livro ano que vem. É só eu que estou ouvindo o barulho estranho. Não, não, não. Todos estamos ouvindo. É polícia. Eu acho que é polícia. Não, é ambulância passando. Ah, ambulância. Tem um monte de hospital, aí sempre tem ambulância passando. Ah, eu pensei que era polícia. Não, é Covid no princípio mesmo. Enfim, é difícil de saber o que vai estar acontecendo. Agora está tudo muito precário e desestabilizante. O que vai estar acontecendo quando eu prevejo lançar o meu livro vai dar para fazer sessão de autógrafos? Como é que vai estar a situação da futura eleição para presidente? Quer dizer, a gente não sabe o que vai acontecer. Isso tudo é muito angustiante, digo, para o indivíduo artista, não pensando na sua obra, mas eu digo na vida mesmo. Tipo, eu acho que isso atrapalha em muitos graus o meu processo. É porque eu acho que isso torna tudo muito datado. Quem quer? Porque tudo isso é muito rápido, isso passa, então fica muito datado. Tem uma ceninha no Todos Nós Adorávamos Cowboys, naquele momento que ela entra na garagem e diz que daria para escrever lá, vim no ar. Isso é uma coisa que fica e que a gente vai ler para sempre e que vai nos tocar. Agora, se eu vou falar uma coisa porque eu quero falar do agora, então vai fazer jornal. Eu acho que o escritor não é ignorar o seu tempo, mas ele não pode estar preso ao seu tempo porque o meu tempo é o meu tempo desde os meus ancestrais, é tudo que está em mim. Não é o agora, eu não estou fazendo uma crônica, não estou... É outra coisa, é uma relação... O meu trabalho é muito para mim, é muito... Eu falo, o meu trabalho é a minha ciência e a minha religião, é a minha forma de entender minha passagem, é isso, é para mim... Então, eu não vou falar disso por outro lado, eu vou falar de mais coisas que eu já falei, igual a Carol estava falando, porque elas não se esgotaram em mim e talvez eu precise falar delas ainda. e até porque tudo que a gente está passando, nada é novo no final das contas, medo, isolamento, insegurança, são questões que estão na literatura desde sempre. O básico... Eu, como leitora, não sei vocês, mas eu não quero ver o que estou vendo todo dia no jornal, simplesmente transposto para o literário. para isso eu tenho redes sociais, infelizmente, e eu estou interessada, não que literatura seja escape, entende? Não, não, é... É uma coisa de, tipo, trabalhar aquele material e dar outra forma para aquilo, mas... Eu acho que é isso, a literatura que tiver, trouxer isso, mas isso é uma parte, é um detalhe, como... Eu lembro tantas séries ou livros que a gente vai ler que a premissa não me interessa. Até você começar a ler e ver que aquilo é só a premissa, aquilo não é... Aquilo é a superfície da superfície. Depois a gente vai mergulhar, eu quero mergulhar nisso, eu quero... É, mas infelizmente acho que a gente está num tempo que as pessoas estão colocando as coisas em caixinhas, entende? Então, se tu dá o livro, aquilo não dá para colocar em nenhuma caixinha, tu não está dizendo o que elas têm que achar daquele livro. É. Sabe? É uma coisa que tem me deixado um pouco... Não, isso é terrível, porque tem todas essas questões, mas aí o que, no meu caso, enquanto leitor, são autores que eu não vou ler, eu tenho tanta coisa para ler, tem coisas tão antigas também que eu não li, que são, sabe? É uma escolha também, você escolhe o que você lê. E para avisar vocês que durante a live estava correndo, que vários, teve vários leitores aqui comentando da Carol, que adorar, lembrando, olha, Carol, adorei, todos nós adorávamos cowboys, em relação ao Lourenço, teve pessoas falando quando meu pai se encontrou com o ET fazendo dia quente, teve vários fãs desse livro também, mas tem, Lourenço, tu falasse, uma expressão que eu achei muito bonita ao longo da tua fala, que foi, as coisas começam com uma ideia pequena, aí, há uma pessoa que não, um chat, uma cenoura, perguntou, qual a ideia pequena do cheiro do ralo? O cheiro do ralo eu mudei para um apartamento, foi a primeira vez que eu tive, eu trabalhava sempre no meu quarto, eu peguei um apartamento que tinha um quartinho que seria de empregado e era onde eu ia trabalhar e foi incrível ter um espaço para trabalhar, mas tinha um banheirinho junto que vinha um cheiro insuportável e eu achei que esse cheiro ia começar a afetar a minha mente e eu nunca tinha morado em prédio, eu tinha que comprar um capacho e eu fui comprar um capacho, eu fui muito maltratado na loja lá, então, a ideia foi essa, eu falei, eu vou fazer uma vingança, assim, primeiro, vai ser o personagem, é ele que humilha, ele que, foi meio isso, eu comecei a escrever partindo dessas duas questões. Carol, o Leonardo Ribeiro fez a seguinte pergunta, Carol, acho sua literatura muito material, cenário e objetos, sinto tudo físico, a maioria das capas são fotos, você vê seus livros assim também, busque objetos e outras coisas materiais para escrever? ver? Sim, vejo sim, e, puxa, não sei o que dizer sobre isso, eu nunca tinha pensado nessa coisa das capas serem fotos. Eu queria uma capa de foto, eu acho incrível, eu nunca tive um livro com capa de foto, a Carol tem umas incríveis, ó, mas, sim, eu acho que é a literatura que acaba mais me tocando, assim, de grandes nomes é essa literatura muito, e apela aos sentidos e tal, e, e aí acabei desenvolvendo esse estilo, como a gente estava falando antes, o estilo é limitação, então, acho que eu só sei escrever assim, acho que eu tenho vários pontos fracos e, um dos fortes é essa coisa de, sei lá, tipo, erguer um mundo, assim, é o que me interessa fazer. Mas tem muita delicadeza ali também, muita delicadeza, não é, não são, é isso, tem muita poesia ali também. Tem uma pergunta aqui para vocês dois, é, como vocês sabem que uma ideia tem potencial para ser uma história digna de ser narrada? Essa pergunta é do Marcos Queiroz. Vai, Lourenço. bom, eu não me preocupo muito com histórias dignas, não é isso que me move, eu começo a escrever, eu falo que é uma brasinha que eu jogo, eu vou ver se ela incendeia, eu vou escrevendo, se ela não vai, eu guardo, guardo, depois jogo fora, mas se ela começa aí, eu sinto, é assim, é fazendo o que eu sinto, se ela vai ou não vai. é, para mim, acho que tem uma coisa de ver o quanto aquela história me toca, tipo, afinal, a pessoa vai ficar ali anos com aquilo, tem que ser uma coisa que eu tenha muita paixão por, assim, e, então não adianta simplesmente eu sentir que tal coisa é uma boa ideia se eu não tiver alguma coisa forte, meio indescritível me movendo. E como eu estou, eu não sei, a partir do clube, agora nesse livro novo, lidando, assim, com universos meio grandes, panorâmicos e tal, a minha dúvida agora geralmente é ao contrário, tipo, esse livro que eu estou escrevendo agora, tá, tem essa parte, tem isso aqui que é um crime que acontece nos anos 80 e tem toda uma questão da personagem que trabalha com taxidermia, animais empalhados, puxa, será que eu vou conseguir juntar essas duas coisas e não ficar um carnaval, assim, então é um pouco assim, tipo, meio que tentando fazer uma sintonia, assim, entre os temas e achando como relacionar as coisas. Tenho duas perguntas, pelo que eu sei de taxidermia, quando eu pesquisei, eu fiquei muito frustrado, principalmente nos Estados Unidos, que tem o kit ósseo, né, uma coisa que já monta a estrutura, eu fiquei tão decepcionado com isso, eu achei que aquele era quase esculpido, sabe? Não, essa personagem é contra, ela esculpe e tal, na verdade, na maioria não são com os ossos, é uma espécie de molde em argila, poliuretano e tal, que faz a estrutura do animal, do animal só tem a pele mesmo, mas sim, vendem esses kits, e daí, em várias poses diferentes, é um troço... Nossa, fiquei chocado, eu pesquisei uma época e fiquei chocado com isso. A outra pergunta que eu queria fazer, Carol, é, de onde vêm seus títulos? É fácil, eles vêm, você já tem o título do próximo livro, você não precisa falar, eu só queria saber qual a sua relação com os títulos. Meio esquisito, assim, o Cowboys foi várias coisas, primeiro, só Cowboys, quer dizer, eu chamo de Cowboys, mas todos nós adorávamos Cowboys, num momento ele foi Faíscas, que o meu editor na época disse que era péssimo, parecia o nome de um álbum da Mariah Carey, e aí ele foi, todos nós adorávamos Cowboys por sugestão do editor, essa frase está no livro, para quem leu, e, é, foi assim, eu gosto desses títulos longos, mas eu também, ao mesmo tempo, cultivo uma obsessão de ter um título de uma palavra só, que agora vai rolar nesse próximo, provavelmente, o título, ao que tudo indica, vai ser Diorama. É, Butarelli, eu posso jogar essa mesma pergunta que eu fizesse para a Carol, para tu mesmo, porque eu adoro teus títulos também, é sobre essa tua relação com os títulos, a tua própria como autor. Os títulos, para mim, geralmente, vêm muito fácil, esse último livro, esse foi muito difícil o título que eu estou trabalhando, mas os meus títulos, para mim, eles são... Qual que é o título que tu pode revelar? Bom, não está, porque tem uma coisa importante também, os livros, não sou só eu, vai passar pela minha editora, depois vai passar pela Marcia Coppola, que é a minha preparadora, revisora, que me ajuda muito. Por enquanto, o título, até agora, é O Não Eu Em Mim. Não é muito sonoro, mas... E por escrito, talvez, funcione melhor. Mas eles, os meus títulos, eles são, na verdade, um enigma que você decifra lendo o livro, eles são quase uma charada, assim, que é você... eu penso nisso. Gente, o Max, aqui da companhia, ele estava já dizendo assim, acabou, 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 mas ele deu ainda uma chance, ele disse, olha, faz essa pergunta para os dois aqui, é a colher de chá da editora, é do Rodrigo Teixeira, como vocês lidam com as adaptações de seus livros para outras mídias? Se está nas mãos do Rodrigo Teixeira, é tranquilo, é mais tranquilo, se está nas mãos dele, quando não está, é... Bom, é difícil, primeiro, o que eu penso, quando eu vendo os direitos de um livro, eu vendi os direitos, o meu livro está protegido no livro, aquilo vai ser obra de uma releitura, uma outra obra de um outro autor, então, eu tenho que respeitar isso. A única coisa que eu me preservo o direito é de não gostar, não quer dizer que porque eu não gostei não é bom, eu tenho o direito de gostar ou não gostar, mas eu vendi os direitos. Bom, como eu lido, eu quero descobrir ainda, porque, na verdade, não fui adaptada, então, ô, Rodrigo, vamos lá, né? Ele está de olho com certeza, e o Clube dos Jardineiros, eu não sei como, ele não comprou ainda? Ele tem, ele tem. Ah, bom, ah, bom. Gente, queria agradecer a vocês dois, foi maravilhosa a mesa, e dizer que amanhã o festival, ele volta a partir das 15 horas, tem mais três mesas, e obrigado a todos, boa noite, e até mais. Obrigadão, gente. Obrigado, obrigado, gente. Obrigado, Carol. Tchau. 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 Tchau.